salve na sombra negra tudo certo sextou em sem férias com eles mais uma vez aqui na tela da pretz lembrando você que não é inscrito no canal se inscreva agora mesmo não deixe de compartilhar e curtir esse vídeo se você gostou desse conteúdo é sem férias com eles trazendo o radar aí dos ex-jogadores atleticanos pelo Brasil e pelo mundo a gente vai começar então com uma saída né que aconteceu essa semana uma saída do atual elenco o atacante Romulo foi para a Turquia vai jogar no Gostepe da Turquia segunda divisão turca a equipe está em segundo lugar no acesso para a primeira divisão é uma equipe considerada até grande na sua região ali de Izmir né que fica um pouquinho mais distante de Istambul capital Turquia Romulo foi emprestado até o final desta temporada com opção de prorrogação até a próxima por 18 meses e também com opção de compra valores não revelados essa semana passada a gente teve um jogador aí que causou a demissão de um técnico de um clube grande no Brasil que já passou pelo Atlético o nome dele é Gênison é quem não se lembra aí ó teve uma passagem apagadíssima Gênison em 2011 mas fez três gols no Corinthians pelo Novo Horizontino no Horizontino venceu por 3 a 1 na Arena Itaquera o Gênison marcou os três gols teve alguns joguinhos só em 2011 nem participou tão ativamente da campanha que acabou com o rebaixamento do clube mas eu achei essa notícia curiosa dele olha aí a gente em 2011 fez um amistoso na Tanzânia na África e venceu dois gols de Gênison essa realmente nem eu lembrava mas foi uma amistosa que teve 60 mil pessoas no estádio uma história muito alternativa vale a pena até contar com mais calma e um quadro aí alternativa também a esse carnaval chegando pessoal tô indo para o Rio de Janeiro tá bom então vamos fazer um um especial do campeonato carioca aqui para vocês é eu confesso que achei que tinha mais gente jogando cariocão tá certo não tem tanta gente assim só tem gente nos clubes grandes por meio deles a gente já conhece muito bem da Viterans foi para o Fluminense campeão no Libertadores eu acho que eu vou ver ele quarta-feira tá Fluminense e Vasco nada fazer lá no Rio de Janeiro na Carta de Sinos vou para o Maracanã ver David Terans Fernando Diniz Eduardo Barros todos ex-atleticanos presentes no Fluminense o Flamengo meu amigo também só tem ele o Léo Pereira formado na categoria de base do furacão aí o Léo Pereira com a camisa da Fala Fanáticas tudo mais lá no jogo do Janguito Malucelli e o Léo Pereira que tá jogando muito bem esse começo de ano e jogou Facebook do Botafogo foi o melhor jogador da partida contra o Vasco o homem tá amando né o homem tá amando Caroline ex-namorado de Éder Militão né deu um rolo danado aí com o zagueiro do Real Madrid da seleção brasileira aí e agora a Caroline tá namorando nosso zagueirão aí e a gente tem 10% dos direitos econômicos do Léo Pereira então se jogar bem o furacão também vence no Vasco da Gama o ex-Atleticano não é jogador é um dirigente Alexandre Matos também foi este ano trocou o furacão pelo Vasco já tá com dificuldade já reclamou ali do sistema de scout de aprovação de nomes da 777 né da mantenedora da safra do Vasco da Gama é não é fácil aqui tava mais fácil pra ele o Vascão que tinha no elenco Robson Bambu nas grandes vendas do Atlético 8 milhões de euros do furacão vão para o Nice o Robson Bambu vai jogar essa temporada no Estoril de Portugal emprestado por Estoril de Portugal pelo Vasco não faz mais parte da Cruz de Malta que também sondou um jogador aí que sempre é muito pedido pelos torcedores do furacão Hernandes do Parma sondado pelo Vasco proposta está recusada pelo Corinthians né o Corinthians ofereceu um milhão e meio de euros pelo Hernani que está jogando na segunda divisão italiana pelo Parma e o Botafogo Botafogo tem Thiago Nunes nosso técnico super campeão 2018 2019 tem Lucas Halter vendido também nessa janela 2 milhões de dólares mas eu vou trazer aqui um outro jogador mais alternativo que também tá lá tá certo que é o Iago Iago André o índio jogador aí que passou muito tempo na categoria de base do furacão fez toda a formação do sub-15 ao sub-20 né quando foi passar para o profissional não ganhou espaço perdeu um pênalti em 2022 na copinha que ganhou eliminação também foi bater de cavadinho pênalti e acabou errando também ali eu acho que meio que queimou a passagem dele pelo furacão né hoje tá no time B do Botafogo ainda não jogou nesse ano no campeonato carioca tá certo galera sextou partiu carnaval sexta-feira que vem tem mais direto do Rio de Janeiro gravando mais vídeos mais conteúdos para vocês conteúdo todo dia aqui no Atletes muita coisa coisa muito sobre Atlético você que não é inscrito no canal deixe sua inscrição você gostou desse vídeo deixe seu like quer saber onde tá algum jogador deixa aqui nos comentários também que a gente traz nos próximos programas para vocês sextou galera bom feriado para todo mundo aproveitem com moderação